Ela da TV Tambaú, sabe aquele tradicional cuscuz? Pois é né, não pode faltar na nossa mesa, na minha mesa não falta nunca E toda a família nordestina, é claro, tem uma receita especial E pensando nisso, aqui no Com Você, em parceria com os produtos Rei de Ouro A gente tá lançando um concurso, o concurso mais saboroso da Paraíba É o meu cuscuz, é ouro E pra participar é fácil, você vai enviar sua receita Mais um vídeo pro nosso WhatsApp, que você já sabe o número de qual né 98893-3999 Nesse vídeo você vai explicar porque o seu cuscuz é ouro O ganhador vai ser contemplado com um ano de kit exclusivo Rei de Ouro Imagina aí meu amor, cuscuz, munguzal, um bocado de coisa Porque o Rei de Ouro tem uma linha completa Você vai apontar agora a câmera do seu celular pra o QR Code Que tá aparecendo na tela e vai conferir o regulamento Lê certinho o regulamento, pra depois não ficar azucrindo no meu juízo, viu? E aí quem vai ser o dono do melhor cuscuz da Paraíba Eita que esse concurso vai ser bom, viu? Participe! O Zé Ouro, oferecimento Rei de Ouro O verdadeiro sabor do milho Há 36 anos, produzindo o melhor, pensando sempre em você E eu já estou...